Bom dia, estamos começando mais um episódio do Depois das 7. Hoje, excepcionalmente, estamos aqui com o pré-candidato a deputado federal, Hernando Cardoso, que é empresário na região do Norte Araguaia. Bom dia, empresário. Obrigado por ter vindo. Fique à vontade para as suas apresentações. Bom dia a todos os ouvintes aí, os participantes aqui do Semana 7. É um prazer estar aqui, pelo menos até pelo nome da instituição, da empresa. Semana 7. Então está aqui a 77 Agra Industrial para poder participar desse bate-papo aí com vocês. Muito bom dia. O senhor chegou ontem em Barra do Garça, está cumprindo uma agenda e participou de uma palestra ali na Faculdade Catedral, no Centro Universitário Catedral, com os alunos ali de agronomia, da área que o senhor atua. Queria que o senhor falasse um pouquinho como é que foi esse bate-papo lá, essa sua interação com os alunos ali, os empresários que estiveram presentes. Antes de mais nada, agradecer à Unicatedral por ter cedido o espaço para nós, para poder apresentar essa palestra. Participou ali alunos que estão ali já na área de agronomia, estagiários e principalmente participou uma grande parte também do pessoal da Agricultura Familiar. O Marcão, né, que participou lá junto com nós. Tinha o pessoal da Secretaria da Agricultura, tinha o pessoal da Embraer lá, né, da Embraer não, do Sebrae. Tinha o pessoal do Sebrae lá participando também, professores. E lideranças aí do agronegócio, pessoas ligadas ao agronegócio, tal, comércio também, que se interessaram. Foi muito gratificante receber esse grande número de pessoas que participaram e de trazer essa inovação aqui na nossa região do Araguaia, que o Mato Grosso inteiro precisa de se inserir, precisa inserir água indústria no nosso estado, principalmente aqui no Araguaia. Então, foi uma palestra voltada à agroindustrialização do Vale do Araguaia. E bastantes pessoas participaram e a aceitação e a interatividade durante o evento foi muito grande. E nesse campo que o senhor trouxe essa palestra, o que seria ideal para o Araguaia? O que o Araguaia precisa de indústrias no ramo aí? O que o senhor trabalha lá no Norte Araguaia e aqui também na nossa região, aqui no Médio Araguaia. O que seria ideal para que o Araguaia despontasse aí na parte econômica, visto que querência, por exemplo, que está ali no centro, ali, é uma cidade das mais ricas, né? Uma área muito grande de produção aí. O que seria ideal para o Araguaia poder caminhar aí economicamente? Eu, como venho do interior do Paraná, eu nasci na agricultura familiar, na minha família da agricultura familiar, corre nas minhas veias essa cultura da agricultura familiar. E eu estou em Porto Alegre do Norte por terem encontrado uma empresa que foi pré-concebida e construída e projetada para atender projetos para a agricultura familiar. Então, para mim, foi um cantinho que Deus reservou para mim de ter encontrado aquela empresa. Eu tenho aí há cinco anos andado o Araguaia, conhecendo todas as suas cidades, principalmente a agricultura familiar, os assentamentos que aqui existem. E essa realidade, para mim, foi um baque que eu levei, né? Porque todos os problemas que a gente passou, eu principalmente, na minha infância no Paraná, pela falta de recurso, pela falta de estrutura, né? Passei por situações de morar em casa de chão batido, né? Em casas que não tinha água encanada, que era no poço, né? De casas que não tinha energia, hoje não tem comunicação. Então, chegando aqui nessa região. E por esse trabalho que fiz de reconhecimento, de buscar essa interatividade que o sulista tem, de se conhecer, se visitar, que a minha empresa tem várias soluções, né? Para poder inserir dentro da nossa economia esse pequeno produtor. 70% do nosso alimento hoje vem da agricultura familiar, que temos na nossa mesa. E o que eu vejo na Araguaia, essas pessoas pedem socorro pela falta de apoio, pela falta de iniciativa. Às vezes tem alguns projetos, mas pela falta de capacitação e de acompanhamento técnico, esses trabalhos ficam perdidos pelo tempo aí e não vai para frente. E o que eu vejo por essa experiência que a gente tem como empresários? O que precisamos é de que cada município reúna suas lideranças. Lideranças essas seriam, numa mesa redonda, que essa mesa redonda fizesse parte do líder do agronegócio, o líder do comércio, seja uma associação comercial ou uma liderança da região, o líder da igreja, que esteja ali o padre, que esteja ali o pastor, o líder sindical, o sindicato do trabalhador rural, do sindicato da agricultura familiar, o sindicato bancário, todas as lideranças sindicato em volta dessa mesa, que esteja ali o líder dos assentamentos, que esteja ali o líder das entidades de classe, como a Empaer, e que nessa mesa envolva todas essas lideranças. E que essas pessoas façam um levantamento de você definir quais são as suas vocações e quais são as suas tendências. E por onde eu andei, falando sobre esse projeto, discutindo vocação e tendência, a gente viu que a tendência nossa é aproveitar o que nós temos de mais importante, daquilo que faz com que a nossa região, Mato Grosso principalmente, mantém muita gente aí fora de barriga cheia, por causa desse agronegócio pujante e valente, e de agricultores nessa região do Araguaia, do Médio, do Baixo Araguaia, que leva esse Araguaia no peito. E é a agricultura. E o que nós precisamos é discutir, é definir essa vocação. Muitos deles se identificam com a agricultura, alguns se identificam com suinocultura, outros se identificam com piscicultura, bacia leiteira, né, indústrias do leite, ou bovinho... Essa cadeia que o senhor está falando assim, parece que ela é um pouco meio que dispersa, né, não tem uma concentração. Diferente aqui do estado de Goiás, por exemplo, você vê muita cultura concentrada, por exemplo, você vai para o ramo da hortaliça, você vai para o ramo da laranja, da plantação de laranja. Então aqui no Araguaia, que eu já percebi, inclusive eu estava em uma cidade, eu não vou falar o nome, mas eu estava em uma cidade onde o pessoal estava esperando, chegar de fora a hortaliça para poder comercializar. Ou seja, tem a água, tem tudo, não sei se é falta da questão técnica, né, de uma assistência técnica do estado, dos órgãos que são competentes para isso, mas um fato que eu fiquei, assim, encucado, para falar a verdade. Porque, assim, o produtor está ali, tem a terra, mas parece que não tem, assim, um direcionamento. Fala, não, vamos juntar todos aqui desse quadrado e vamos produzir leite. Vamos juntar tudo nesse quadrado e produzir abóbora, mandioca e tal. Então parece que fica meio disperso, eu acho que é isso que você está querendo montar. É essa mesa que reúne essas lideranças, que dali se discute qual que é a nossa tendência, e qual é a nossa vocação. Nós temos regiões aqui no Araguaia que tem bacia leiteira, está no lugar, o maior rebanho, né, não sei se é hoje ainda, que era São José do Xingu, de Boita ali, né, e nós temos soja, nós temos algodão. Então, tudo que envolve essa cadeia, a gente trazer uma água indústria, formar uma água indústria que vai atender tudo isso, né. O que eu tenho visto, o principal ponto para poder começar a desenvolver a cadeia da água indústria é discutir suas tendências e sua vocação, justamente para não todo mundo começar a criar boi, todo mundo querer ser porco, todo mundo querer criar frango. Então, tem a sua tendência, a sua vocação. Então, porque senão fica um estado e uma região só de armazéns. Armazéns que, armazém de no máximo 20 pessoas que emprega, entre pessoal de administrativo, pessoal de recepção de produtos, né, máximo 20 pessoas empregam no armazém. Que são pessoas que recebem um produto, empresas, né, trades, né, de fora do país, né, que estão aqui instaladas, e que pegam esse produto nosso in natura e levam embora. A única coisa que fica na nossa região é o salário e o suor dessas pessoas. É esse salário dessas pessoas, mas aquilo que o produtor utiliza utiliza de insumos, ferramentas, peças de maquinário que entra dentro do comércio. E um comércio pujante e grande que nós somos é que mantém, às vezes, as cidades em pé e andando com as suas próprias pernas. Né, e a indústria é a única, a agroindústria é a única atividade que faz a ligação entre agricultura e comércio. Falta essa atividade no meio aqui no Mato Grosso. Quanto a partida, nós temos estados aí, né, que tem isso aí muito bem desenvolvido, né. Por que que aqui no Mato Grosso nós não temos uma fábrica de pneu, sendo que na nossa rodovia aqui, na 158, passa mais de 2.500 caminhões por dia. Por que que aqui nós não temos a indústria da coletadeira, do trator, né, tudo vem de fora, né, lá na nossa região, não é diferente aqui, cebola que está no mercado vem do Goiás. Então eu entro principalmente nesses mercados, eu fico olhando nas prateleiras e vendo tudo aquilo que está ali, nós pudimos produzir aqui. Aqui em Barra do Garçom, só para citar um exemplo, nós temos o Curtume aqui, temos a JBS aqui, não temos uma... Uma fábrica de calçado. De calçado, de nada, de bolsa, de nada. Então assim, você acaba comprando um produto que vai, sai daqui, a matéria-prima, vai lá no sul, volta, você paga um preço bem elevado em função desse deslocamento, né. E sem contar que você deixa de gerar, justamente o que o senhor está falando, a questão do emprego. Então você, uma indústria aqui de, para poder produzir, para poder industrializar esse material, o couro, o próprio alimento, você vai ter uma cadeia de emprego muito grande em várias frentes, né. Franca, em São Paulo, já faz muito tempo que deixou de ser a capital do calçado. aqui no Araguaia, já tem o exemplo daqui, tem o exemplo lá de Confresa, que mata mais de mil e poucos bois, abate, né, por dia, tem mais de mil e quinhentos empregos, né. Por que que nós não temos a fábrica do calçado aqui no Mato Grosso? Nós temos o principal produto, que é o couro, é o curtume, falta o calçado. Eu tenho uma indústria que consome por dia quase dez mil sacas, sacas de ráfia, que eu uso para ensacar milho, para ensacar farelo, para ensacar a ração, né. Quantas empresas utilizam dessa embalagem para embalar o seu produto? E aqui no Araguaia não tem uma fábrica de sacaria de ráfia, né. No nosso estado do Mato Grosso, nós temos uma cidade que mais produz peixe. O maior produtor de peixe está dentro do Araguaia. Esse chama-se Canarana, né. E os próprios mercados da cidade não compram esse peixe. Eles têm que buscar peixe e lá em Varzé Grande. Então, essa reunião das lideranças que a gente senta aí, está aqui o cara do agronegócio, está aqui o cara do comércio, é nessa discussão que a gente vai encontrar que o nosso vizinho está com o nosso produto que nós vamos usar para produzir alguma coisa. E nós estamos buscando fora. Já começa por aí. Aquilo que não tem, buscar investidores para poder investir aqui. Se nós temos o maior produtor de peixe em Canarana, é porque que lá não tem um frigorífico de abate de peixe. Por que que esse peixe não é distribuído aqui dentro do Estado? Dentro de São Félix do Araguaia, nós temos o maior produtor de pirarucu. E que esse peixe, eles vêm buscar de São Paulo, vêm buscar esse peixe. a pessoa para poder manter a sua produção de peixe, ela tem que, às vezes, em época de chuva, por causa dessa BR-158, manter um estoque elevado de ração, porque às vezes a ração não chega e ele tem esse prejuízo ou de manter o peixe comendo ou do peixe emagrecer. Então, por que que aqui dentro nós não temos uma pessoa que queira investir nessa indústria do peixe? Que é rentável e que se ganha. Hoje o Araguaia consome de Barra do Garça até Vila Rica, consome 680 mil frangos por mês. E por que que nós não temos aqui a cadeia da avicultura? A cadeia da avicultura e que eu sou o defensor de empresas que se instalam no nosso município, mas empresas de filosofia e economia horizontal. Que economia que é essa? É uma indústria que se instala e através dela se desenvolve uma cadeia de produtividade. Uma cadeia de pessoas seja ela de todas as classes sociais, todo mundo passa por essa atividade, participa dessa atividade. Então, a avicultura, ela, para você abater 680 mil frangos, 350 mil frangos por mês, ela vai utilizar de 4.060 pessoas. do emprego que tem na lavoura, que planta soja e o milho, que esse milho vem para a indústria, da indústria que gera, no exemplo da minha indústria, lá em Porto Alegre do Norte, uma esmagadora de soja que produz farelo e óleo, gera 200 empregos, só a minha indústria. Isso gera trabalho e produto para uma fábrica de ração funcionar, que gera mais 50 de emprego. Isso gera ração para os aviários, para as pessoas que querem criar frango, para 700 famílias, isso 350 mil frangos, 700 famílias no projeto, 3 pessoas por família, 2.100 pessoas. Isso gera 50 empregos no frigorífico, diretos. Isso gera mais de 250 empregos no comércio. Então, nós falamos em 4.100 pessoas. Indiretamente, 8.200 pessoas. Hernando, o senhor está falando para mim como um empresário com essa visão futurista, visão de desenvolvimento. Eu queria que o senhor falasse para mim na possibilidade de um eventual projeto tendo sucesso, a questão da sua pré-candidatura a deputado federal, aí pelos republicanos. Como é que seria a postura do deputado federal Hernando Cardoso no Congresso Nacional, com relação a essa questão de Mato Grosso e especial Araguaia, na questão da logística? Hoje, a postura de um deputado hoje na esfera federal é aquela pessoa que tem que ter um pacote de tecnologias, de estruturas para poder desenvolver uma região, um estado onde ele está inserido. O que a gente verifica é que precisa, é que tenha esse representante. Um deputado federal, mais ou menos por ano, 170 milhões de reais. É que ele seja uma pessoa que venha a participar dessa mesa do desenvolvimento, da mesa da tendência, da mesa da vocação. Então, a postura de um empresário estando na esfera federal é ter toda essa experiência como eu tenho. Tenho 56 anos e a minha vida foi indústria, foi agroindústria, estava 20 anos só numa empresa e aprendi e implantei todas as ferramentas de gestão de negócio, de gestão de pessoas, de produtividade. Então, seria numa esfera buscando esse recurso para poder fazer a nossa base hoje que está esquecida no Araguaia, que chama agricultura familiar. É só dessa forma, a agricultura familiar, se ela está inserida dentro do processo de desenvolvimento e com atividade para desenvolver a economia da nossa região, é que se faz, junto, ligado à agroindústria, é que vai fazer uma agricultura, deixar um pouco desse dinheiro aqui e, por consequência, a ganhar mais. É que vai fazer o comércio crescer e ganhar um pouco mais porque vai estar produzindo matéria-prima até para o comércio que ele vai comprar, que não precisa pagar esse imposto absurdo para entrar aqui dentro e vai ter um lucro maior. Então, é essa instituição federal representada por uma pessoa que vai ter essa possibilidade de ter o conhecimento da região e realmente estar apoiando uma população. O que a gente vê é uma região do Araguaia, do Médio e Baixo Araguaia, que é a terceira região que mais produz alimento no Estado. Nós estamos usando somente 40% da nossa capacidade produtiva, das áreas liberadas para cultivo. Falta 60% ainda. Daqui a menos de 5 anos, vamos ser a segunda, antes dos 10, nós vamos ser a primeira. Então, e se a gente não tiver essa estrutura, não tiver alguém sendo representado aqui na esfera para realmente trazer aquilo que faz o desenvolvimento. O que nós vemos hoje é uma região de mais de 250 mil pessoas com um grupo de político na frente e nós atrás correndo para poder ter esse recurso. Nós passamos 20 anos em governos anteriores deixando o nosso Brasil ser sucateado, a nossa infraestrutura ser sucateada, rodovias que não se aconteciam, pontes que nunca se existiu. Pegamos aí esse governo do Mauro Mendes que realmente está fazendo um canteiro de obras aqui nesse Estado. Agora, ele sozinho também, como o Estado, faz muita coisa, mas essa esfera federal, do deputado federal, representando uma região para poder fazer desse Araguaia se igualar as outras regiões. Nós verificamos o eixo da 163 que é de Rondonópolis a Sinop, é onde estão as melhores cidades, as maiores indústrias, as melhores empresas, os maiores hospitais, as terras mais valorizadas, a rodovia mais bem cuidada e os nossos políticos estão lá nessa região. E o que nós queremos é ter essa oportunidade de nós aqui se conscientizar da gente ter esse federal aqui para também fazer o mesmo pacote de desenvolvimento que foi lá. Para a gente não precisar de o que se dividir lá trazer um pouco para a nossa região. É de nós de lá trazer aquilo que é de direito de 250 mil pessoas que estão aqui bravamente e com muita coragem através do agronegócio, através do comércio, mantendo o que nós somos hoje. essa instituição de deputado federal é muito importante. E a hora que isso acontecer, já por duas vezes bateram na trave com pessoas que teve mais de 40 mil votos, isso a gente vê que o Araguaia quer um representante. Então, essa hora e agora é uma oportunidade novamente que está tendo e a hora que tiver muita gente melhor do que eu, às vezes, que entende mais politicamente da região, que entenda a região melhor, mas que não tem coragem de colocar seu nome à disposição. Mas a hora que a ver que alguém conseguiu, muita gente vai querer participar e isso que é o mais importante, essa sinergia de pessoas novas que entram na política, principalmente pessoas como eu que é um empresário já bem resolvido e que não tem interesse em carreira política e não tem interesse da política, do poder da política, é simplesmente dar o retorno da sociedade tudo aquilo que você recebeu até agora como empresário. E como é que está sendo a aceitação sua? Você que já disputou um pleito na eleição passada sendo o suplente de senador do Euclides, e como é que está sendo agora, como deputado federal, a aceitação sua com os empresários, com a própria classe política aqui do Araguaia, você está ali situado em Porto Alegre do Norte, praticamente você é o federal ali de cima, digamos assim, porque só está você lá como nome de pré-candidato a deputado federal. como é que está ali a sua base e essa é a sua interligação agora com o Comédio Araguaia, como é que é a aceitação sua, como é que você sente isso? Nós, nós, já faz cinco anos que a gente anda no Araguaia, faz dois anos que eu participei de um pleito aí que foi para suplente de senador, junto com Euclides Ribeiro, e nós tivemos aí... Não é fácil já na primeira vez já ser suplente de senador não, você tem toda uma história, né? Isso já criou um ciúme, já criou várias barreiras que você passa, você chegando aqui por cinco anos, eu não pedi para ser suplente de senador, eu não mandei colocar meu nome lá, eu fui escolhido e fui comunicado que tinha sido escolhido e para honrar o nome das pessoas que me indicou, Ed Bruneta, doutor Eugênio aí de Água Boa, muitas lideranças aí da região, me viram na minha pessoa como empresária de uma pessoa que chegou, mudou a realidade de uma cidade, mudou o jeito de administrar e que anda e que visita e que participa, né? E eles escolheram. Então, para honrar o nome dessas pessoas, a gente aceitou participar, mesmo que em cima da hora, em 25 dias a gente conseguiu andar 28 municípios, tivemos 20 mil votos, né? Na região e o que a gente vê, por onde, se a gente, se eu, o Hernando Cardoso, tiver oportunidade, né? Como pré-candidato, lá na frente, conseguir chegar nas pessoas e colocar essa realidade que nós estamos, né? De que a gente precisa de sermos representados. Que lá na minha casa, quem troca a lâmpada na minha casa, quando ela queima, minha esposa chama a Hernando Cardoso para trocar. Ela não chama o vizinho para trocar. E aqui nós estamos todo esse tempo precisando de pessoas de fora para resolver os nossos problemas. e muita gente faz política em cima dos nossos problemas, como é a IABR 158. Então, essa aceitação do regionalismo está muito forte na região, por onde eu tenho andado, desde a campanha de suplente senador, por isso tivemos 20 mil votos, né? Isso está vivo e as pessoas querem isso. Basta essa pessoa ter saúde, né? Ter tempo para poder andar todas essas cidades e falar com a população. hoje você vai em prefeituras, 90 das prefeituras que você entrar, você vai escutar do prefeito que ele já tem compromisso, né? Hoje é dia 22, 23 aí de junho, esses negócios já estão todos fechados, a Araguaia passa a ser um balcão de negócio, hoje ainda mesmo conversei com a liderança e com o prefeito que ontem mesmo ele recebeu 800 mil reais de um deputado de emenda, né? que foi colocado um dinheiro legal e justo e merecido para o município, mas nessa época que começa a Araguaia a tomar vida. Tem essa diferencial do Maru Mendes, mas o que não podemos ser de quatro em quatro anos sem tornar um balcão de negócio, que é aquele balcão de que vem a emenda, ambulância, só essas migalhas. E eu acho que, né, como se dentro da Assembleia Legislativa ou lá na esfera federal, como se todo mês se colocasse uma pizza em cima da mesa, no caso da Assembleia Legislativa, tivesse 24 deputados, né, que são 24 deputados, e cada um tem direito de pegar um pedaço dessa pizza. Então, aqui no nosso Maraguai, nós só temos uma pessoa que pega um pedaço, que é o doutor Eugênio de Água Boa, né, mas para dividir em 32 municípios. Então, isso não é suficiente, né, isso não desenvolve uma região. Aí, dos outros, o que sobra, o que sobrou de lá de cima, né, da região onde as pessoas estão, que por natural tem que puxar a sardinha para o seu lado, né, o que resta, o que vem, são as migalhas que a gente fala. É importante, é importante, resolve, mas, volto a dizer, nós não podemos ser 250 mil pessoas dependendo de meia dúzia ou desses recursos. Isso não faz vir um hospital, isso não faz vir a 158, isso não faz vir o recurso que nós precisamos. Não há que se falar em desenvolvimento de logística sem falar em desenvolvimento urbano, né. Nós temos aí a 158, que há muitos anos vem usado politicamente aqui dentro do nosso Araguaia. Não basta fazer uma rodovia hoje, que seja o governo, que seja o governo federal, simplesmente para passar pelo Araguaia. O senhor defende o voto distrital? Se o senhor chegar lá, vai ter uma política para poder fatiar esse bolo, né? Porque, igual o senhor está falando, o Nortão, o Cuiabá ficou com a maior parte da pizza, digamos assim, e o Araguaia ficou só com esse pedacinho. Esses 250 mil votos que nós temos aqui, 280, não seria justo que votasse somente nesse pedaço? Seria justo, né? Seria justo, mas isso é uma briga política, uma bola dividida que não é, nunca quero dar uma bicuda nessa bola, né? Mas também nunca estou dizendo que nós temos que se tornar independente, né? De a gente ser a primeira região que mais produz alimento, e por causa disso nós vamos brigar para se tornarmos um Estado, já vi isso, mas não é isso que a gente defende, que é uma coisa que é futuro, e se alguém quiser votar nesse assunto, a cabeça é de outras pessoas, e essa filosofia de independência minha é simplesmente é que 250 mil pessoas saiam desse transe que estão anestesiados, né? A população, a população, de ter consciência que quatro em quatro anos tem um campeonato de futebol, e nós temos que torcer para o Cuiabá, mas se for um campeonato estadual, nós temos que torcer para o nosso time que é do Araguaia, né? Não estamos aqui e torcer para o time que é de outra cidade. Então, é que no mínimo, no mínimo, 30% dessas pessoas tem a consciência regionalista, isso já são 60 mil votos, né? Tem essa consciência, 20%, o restante está aí, é de direito, não tem a pessoa vir aqui, pedir o voto, isso é a democracia, né? Mas nós precisamos de ter essa consciência, né? A gente ir lá em Luca de Rouver de pedir voto é uma coisa, né? Lá já tem seus representantes, lá estão politicamente muito melhor organizados do que nós. Então, essa situação que nós estamos, de não termos essa união, de não termos sendo representados, não é culpa da bancada federal que não está aqui, que mora em outras cidades, essa culpa é nossa que está aqui, né? É nós que temos que ter essa consciência, nós temos que deixar de ser amante, todo mundo quer sair com a gente, mas ninguém quer assumir, então tem que ter essa posição clara e definida, somos representados, e esse representado, se não atingir tudo aquilo que uma mesa de desenvolvimento das lideranças está pedindo para fazer, troca ele daqui quatro anos, né? Porque ele está aqui, ele está andando na rua aqui, ele é daqui da região. Mas é isso aí, Hernando, eu quero te agradecer por você ter vindo e atendido o nosso chamamento, nós vamos deixar o espaço aberto aqui para outros pré-candidatos também, para que exponha suas ideias, essa defesa do regionalismo é muito válida para nós aqui, que não temos um representante de nada aqui no Araguaia, como o senhor citou o próprio doutor Eugênio, que é sozinho aqui para atender trinta e poucos municípios, é muito complicado mesmo, e vou deixar o espaço aí para o senhor falar, o senhor deseja dar um recado para os seus possíveis eleitores aqui do Araguaia, né? E já deixar também o convite para uma próxima oportunidade, o senhor está comparecendo, fique à vontade. Muito obrigado, eu queria agradecer o espaço, a oportunidade de estar aqui, deixando essas palavras, eu como empresário, uma pessoa que está com cinquenta e seis anos, realizado como profissional naquilo que faz, eu quero ter aquela filosofia da lei do retorno, de colocar tudo aquela experiência que tive como empresário dentro da vida pública, que possa ser quatro anos ou oito anos, não há pessoa que quer seguir uma carreira política, de colocar tudo isso à disposição, em benefício de uma sociedade, sou uma empresa que desenvolve projeto para a agroindústria, que vem do Paraná e a minha nova filosofia e a minha intenção, que é o que eu acredito que aí fora aconteceu, aqui dentro tem que acontecer, se a gente reunir todos os pequenos produtores, o pequeno reunido faz uma coisa grande e se torna grande como se tornaram aí no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, é trazer projetos para que essas pessoas venham participar da economia, São Paulo, ninguém está ficando mais nas grandes capitais, não cabe mais ninguém no metrô, não cabe mais ninguém no ônibus, nas ruas, todo mundo está vindo embora e nós estamos vendo uma agricultura familiar que pede socorro e também está querendo ir embora daqui, essas pessoas vão se encontrar no meio do caminho, não sei o que elas vão fazer, o pessoal vindo da capital e nós querendo sair daqui, então é buscar agora, esse alerta que temos que ter, buscar agora essa solução e uma delas é a agroindústria dentro da nossa região, uma região tão grande e tão poderosa que é o celeiro do mundo que mantém pessoas aí de barriga cheia nesse Brasil e fora do Brasil, esse é o meu propósito, essa é a minha caminhada e o meu objetivo é esse. Ok, muito obrigado, então é isso aí, recebemos hoje aqui Hernando Cardoso, pré-candidato a deputado federal, logo vai estar por aí, assim que registrar a candidatura, falando com você eleitor e vocês analisem muito bem, o Araguaia precisa ou não do deputado federal aqui na região. Muito obrigado. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri